A moita que tem jacu, inhambu, passa e não pia Quem não sabe fazer moda, não se meta na porfia Quem é bom já nasce feito, meu avô sempre dizia Que o rato nunca faz festa no lugar que o gato mia Rapaz, na minha cabeça funcionava, na minha cabeça ia dar certo Tá curtindo o feriado na preguiça? Eu te convido a dar uma voltinha comigo pela Pecuária de Goiânia Sem sair do sofá, bora? Quem chegar antes das 9 horas da manhã, como eu cheguei Vai encontrar muitas barraquinhas fechadas Por quê? Porque o pessoal fica até tarde da noite E numa hora dessa deve estar todo mundo descansando, né? Mas você pode ter certeza que nessa parcelaria aqui Você vai encontrar alguma coisinha pra forrar o estômago Diz uma coisa, abriu que horas hoje? Então, desde ontem Como assim, não fechou? Não, aqui é 24 horas Você tá com essa cara boa? Eu tô animada pra trabalhar e o pessoal ainda chegar pra gente poder atender Vamos ver o que tem aqui então, Carlão? Ó, pão de queijo, empadinha, enroladinho, quibe Eu vou querer um pão de queijo, por favor Obrigado A Rita de Cássia saiu de madrugada de Caldas Novas Pra vir conferir a pecuária e veio no estilo Chapéu, botina, cinto com fivela Tô preparadíssima Tá animada? Tô, tô animada Vai passar o dia aqui na pecuária? Vou, vou se vou E aí, muito lixo aqui na pecuária? Bastante, viu? O pessoal fez um piseiro aí, amanheceu aí Com maior sujeira mesmo, viu? Deu trabalho Bastante mesmo, viu? Faça um recadinho pro pessoal que vai vir mais tarde então Vamos colocar o lixo na lixeira, viu gente? A Sofia veio trazer os netinhos pra aproveitar o dia na pecuária, Sofia? Sim Hoje era, hoje é meu dia de folga, né? Aí eu aproveitei pra trazer meus netos aqui e conhecer a pecuária Ô, Rafaela, não era pra você estar na escola, não? Eu tô de férias Ah, você tá de férias? Férias ou feriado? Feriado Ah, que coisa boa Você viu o tamanho dos bois que tem aí? Eu vi, eu fiquei com medo Exposição agropecuária que se preze, tem que ter animal da roça, claro E olha só, essa vaca Nelore, toda pintadinha Nunca tinha visto, hein? Nelore a gente conhece branca, né? Mas pintadinha assim, parece uma dálmata Vamos ver se ela tem algo a dizer Tudo bem com a senhora? Ó, quem quiser comprar um Nelore 1000 Um animal de reprodução Tá custando 25 mil reais, ó Tô pensando em vender o meu carrinho que custa 20 mil Intero com mais 5 Leva um boizinho desse E quem chegar aqui querendo um trem diferente Aqui, ó Tá aqui o trem Ô, Roberto, é você que conduz essa máquina? Eu sou o piloto aqui Eu comando, eu sou o maquinista E a gente roda aqui a pecuária todinha Fazendo a alegria da família O trem é bom? O trem é bom demais da conta, sou Vamos dar a voltinha então? Bora lá? Bora Bora Rapaz, eu que tô acostumado a andar de ônibus lotado Nunca peguei uma condução tão vazia Tá bom demais Ô, ô, maquinista, toca lá pro Garavelo, por favor Opção pra criançada se divertir não falta Tem calhambeque, carrossel de balanço E quem quer um negócio mais radical tem também a barca Me diz aqui, quanto que tá o preço do ingresso? Só 10 reais Qualquer brinquedo Qualquer brinquedo Eu acho que vou dar uma voltinha na barca Bora lá Aqui o balanço é geral mesmo, viu menino? Dá até frio na barriga Que emoção pisar no palco sagrado da música sertaneja Por aqui já passaram grandes artistas Israel e Rodolfo Mayara e Maraíza Mari e Fernandes E vem aí Wesley Safadão E Murilo Rupi Você sentei que você tá atrapalhando o meu serviço Nossa, que isso, tá bom Como que você chama? Divina Não, você tá brincando Eu chamo Divina Vou até te ajudar depois dessa Cadê? Tem uma vassoura aí pra mim, não? Quem quiser artigo da roça Artigo Raiz É só vir aqui ao estande do Vinícius Vinícius, o que que tem tanto aqui? Tem caneca personalizada Tem chapéu Tem cinto pra todos os gostos aqui, ó E tem até o Gustavo Lima Tá aqui também Vamos encerrar a matéria com chave de ouro Com quem sabe tocar berrante de verdade Estamos aqui com o Cateto Ó, pecuária vai até o dia 28 Vem conferir Berrante tocando pra chamar a boiada E o povão também Faz teu nome, Cateto Vem conferir Tchau, tchau.